Oi, essa daqui também é uma planta muito linda e muito maravilhosa também. Essa aqui também ela tem um despinho como unha de gato, na verdade, é de outra família dessa espécie aqui também. Ela tem um despinho muito, muito grande e serve para plantar em vasos também. E aí a planta linda.